E agora nós vamos falar de uma novidade no mercado da Toyota para o Brasil. Pois é, chegou o Yaris, o modelo que vai ficar entre o Etios e o Corolla. É novidade, é da Toyota e você confere com a gente. O Toyota Yaris chegou, hatch, sedã, motor 1.3, motor 1.5. O importante é que a Toyota colocou entre o Etios e o Corolla uma excelente opção para o consumidor brasileiro. Eu estou ao lado de Rogério Bastos, diretor de comunicação da Toyota. Uma grande sacada, né? Já vende para mais de 120 países, sucesso total DNA Toyota. E agora é só partir para o abraço? É, exatamente. E agora produzido no Brasil. Então, investimento aqui, geração de empregos no Brasil. Você já posicionou o carro corretamente. Nós vamos completar a nossa linha que hoje temos o Etios de entrada e o Corolla já no segmento acima. E o Yaris vem fazer esse meio campo, né? Já que a gente está chegando perto da Copa do Mundo, é o nosso camisa 10. Ele entra ali no meio para completar a nossa linha de produtos. Várias opções. Não é, Rogério? Ele entra exatamente no dos segmentos que mais crescem no mercado automobilístico brasileiro. Exatamente. Esse segmento, vamos chamar de, a gente chama de B, B a plataforma, né? Premium, que é um segmento que exige um pouco mais de acabamento superior. É o segmento que mais cresce hoje no Brasil. E nós estávamos um pouco desfalcados. A gente precisava aí vir com camisa 10 para completar. E o Yaris vem fazer esse trabalho. Um design global presente nos principais mercados da Europa, Estados Unidos, Japão e agora no Brasil. E também com alguns itens que o nosso consumidor vinha pedindo, né? Além do DNA Toyota, em termos de motorização, de conforto, de estabilidade, de qualidade, a gente também colocou algumas coisas novas. Principalmente na parte eletrônica, conectividade, um sistema de som muito moderno, um painel também bastante moderno, bastante jovem. Eu acredito que nós vamos também surpreender os nossos consumidores, além do nosso DNA, com esses mimos novos aí que vamos colocar. Você fala do DNA e isso é fortíssimo em termos de Toyota, com relação à motorização. 1.3 e 1.5 que vem derivada do próprio Edson. Mas tem um diferencial, uma recalibrada que vocês deram aí. Pois é, os motores são já conhecidos, motor 1.3 e 1.5, feitos aqui na nossa fábrica de Porto Feliz, em São Paulo. Mas a gente retrabalhou esses motores, aumentando a potência, mas também melhorando a eficiência. É a combinação que vem juntamente com a nova transmissão CVT de 7 velocidades do Yaris e a transmissão manual também retrabalhada do Etios. Essa combinação trouxe mais 3 cavalos de potência para os motores e mais eficiência. Então, isso é menos consumo de combustível, mais força e mais conforto. Então, os motores, eu diria para você que também vão surpreender. Quem já está acostumado com esses motores no Etios, vão sentir essa força a mais no Yaris e também um consumo mais eficiente. O consumidor brasileiro está aprendendo a cobrar mais das montadoras, a exigir mais das montadoras. E eu acho que vocês ficaram atentos a isso, porque internamente o carro tem muito conforto. É isso, você pegou bem. Eu acho que o consumidor brasileiro, a cada ano, ele se torna mais exigente. Esse segmento que tem crescido, ele tem crescido, mas ele também compra com muita consciência, com muito equilíbrio. E nós queremos sim atingir esse público e satisfazer esse público. Então, a Toyota está se movendo, a Toyota está pensando, está trabalhando e o Yaris é o resultado disso. A gente veio sim atender um desejo do nosso consumidor e do consumidor brasileiro, de forma geral. Queremos sim que outros consumidores de outras marcas venham para a Toyota e que encontrem aqui o DNA Toyota já conhecido, mas também coisas novas. Em termos de segurança, também um bom destaque. Vocês já chegam nas opções com sete airbags e várias coisas nele, na estrutura dele, que dá tranquilidade e segurança para o consumidor. Eu diria que a segurança tem uma parte que é muito visível, como os airbags. Mas eu acho que a segurança tem uma outra parte, que é mais invisível, que muitas vezes é mais importante do que a parte visível, porque ela vem para evitar o acidente, ou evitar que aconteça. Nós temos acessores de subida em rampa, descida, controle de estabilidade de série, em todas as versões. Você falou da carroceria, um sistema de proteção, de deformação e diferente qualidade de aço. Isso, um dos espaços especiais. É, não vamos ser muito técnicos, mas é isso, nos locais certos, aço de alta resistência, mas nos locais onde há necessidade de uma deformação, um equilíbrio. Então, esse equilíbrio permite o que? Segurança e proteção. Então, a eletrônica embarcada para ajudar a digeribilidade, sem perder o prazer de dirigir, o controle é do condutor, mas a eletrônica vem ajudar em casos que podem acontecer, desviar de um buraco ou alguma coisa, a eletrônica ajuda a corrigir o carro. E também os itens de segurança passiva. A Toyota pode dizer que foi uma das pouquíssimas montadoras que no ano passado fechou no verde. E a tendência é que, com este lançamento, entrando nesse mês de campo, com esse camisa 10, ela vai dar uma boa melhorada daqui para frente? Olha, fechamos no verde, esse ano eu acredito que vamos fechar no verde e amarelo, com o Brasil na Copa do Mundo. Apesar de tudo. O nosso camisa 10 está aqui, enfim, a Copa do Mundo é uma consequência, o Brasil está muito bem, mas a gente também aposta muito nesse carro. Esse carro entrou, está entrando no nosso time para jogar e para complementar e para realmente colocar a Toyota. Num ano que nós fazemos 60 anos de Brasil, esse carro vem nos ajudar a escrever a história dos próximos 60 anos. Então a aposta nele é muito alta, nós acreditamos muito no Iares e temos certeza que vamos sim realizar aí uma parte do que os nossos consumidores nos pediram aí ao longo desses anos. Para a gente encerrar, qual é a expectativa de vocês com relação a números e com relação ao mercado na Bahia? Bom, o mercado na Bahia é muito bom, muito importante. Esse ano é um ano também que reserva sempre muitas surpresas, a gente teve a questão da greve há pouco tempo, isso afeta alguma coisa, mas é um ano que nós vamos terminar com o crescimento. A Toyota pretende crescer pelo menos 5% esse ano, vamos bater o nosso recorde de produção e vendas, mais de 200 mil unidades no Brasil. Para isso, já estão com o terceiro turno? Sim, o terceiro turno está começando, quer dizer, nós estamos em fase de implantação do terceiro turno, ele começa esse ano. Isso nos ajuda, o Iares ele vem aumentar, ao final de todo esse ritmo nós vamos crescer em mais de 50% a nossa produção em Sorocaba. Isso permite que a gente bata esses recordes de produção e vendas no Brasil, gerando mais 1.600 novos empregos, eu acho que é importante. É o compromisso da Toyota, 60 anos de Brasil, mais 60 anos produzindo e investindo no Brasil. E o Iares, ele já nasce aqui, produzido no Brasil e vamos exportar. Logo mais, assim que a gente atender o mercado brasileiro, em pouco tempo, a gente começa também a exportar para a América Latina. Perfeito, boa sorte, boas vendas, eu acho que não precisa falar muito não. Parabéns por mais esse grande lançamento e pelo verde que vocês vão fechar esse ano. Obrigado e dia 28 convido todos lá na Bahia para estar presente nas nossas concessionárias, que vai ser o dia que nós vamos apresentar o carro em todo o Brasil e na Bahia aos nossos consumidores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto